Peço a Ti, Deus, autoridade, discernimento, sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Amém. Pode acender a luz aqui. Thank you. Sabe, queridos, nós temos toda terça-feira discipulado e Deus tem trago um povo abençoado para aprender da Palavra de Deus aqui, não é verdade? E queria dizer que o discipulado é aberto a toda a igreja. A todos aqueles que querem aprender da Palavra de Deus, você é nosso convidado a estar participando conosco. Toda terça, às sete e meia, aqui na igreja, no refeitório, nós ministramos a Palavra de Deus. E Deus, assim, tem nos ensinado muito da Palavra dEle. Sabe, queridos? E nesses últimos dias, nós temos... A semana passada, nós estudamos, estamos estudando sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. E eu quero trazer alguma coisa relacionada, agora, sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no mesmo capítulo que nós estudamos, começamos a estudar, e num texto muito conhecido da Palavra de Deus para os cristãos. Capítulo 3, verso 16, a partir do verso 16. João 3, verso 16. Quem achou, fala, amém. Quem não achou, fala, misericórdia. Está até na tela, né? Diz assim, Porque Deus me amou de tal maneira. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Que Deus, seu único filho, seu filho unigênito, Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, Não para que julgasse o mundo, Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. Ponto e vírgula. O que não crê, já está condenado ou julgado. Algumas traduções dizem, condenado. Porquanto, não crê no nome do unigênito filho de Deus. O julgamento é este. Preste atenção, queridos. Que a luz veio ao mundo, E os homens amaram mais as trevas do que a luz, Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, E não se chega para a luz, A fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, A fim de que suas obras sejam manifesta, Porque feitas em... Muito bem, pulamos agora para o verso 31. Amém, queridos? Quem vem das alturas, Certamente está acima de todos. Quem vem da terra, É eterno e fala da terra. Quem vem do céu, E está acima de... E testifica que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho por sua vez, Certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, Porque Deus não dá o espírito por medida. O pai ama ao filho, E todas as coisas tem confiado as suas mãos. Olha o verso 36. Por isso, Quem crê no filho, Tem a vida, O que, todavia, Se mantém rebelde, Contra o filho, Não verá a... Vamos, queridos. O que está escrito aí que você está lendo? Não verá a... Vida. Mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Queridos, Há algo que você tem que ter no seu coração, E você tem que defender até a morte. É o Deus que você serve, E a palavra que você crê. E você tem que defender a Bíblia, E a palavra de Deus, E o cristianismo, Até a morte. Mesmo que você não tenha nada, Mesmo que você não tenha riqueza nenhuma, Mesmo que você não tenha o que vestir, Mesmo que você não tenha o que comer, Você continua sendo um cristão, E defendendo a sua fé. Mesmo que cheguem até você, E apresentem outro evangelho, Você continuará sendo cristão, Defendendo a sua fé, Honrando a sua fé. Não mude, Por ventos de falsas, Doutrinas. Não aceitem, Queridos. Não aceitem, Ninguém. Vim contra a palavra de Deus, E contra o que está escrito, Na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, Queridos, Escreve nas suas cartas pastorais, A Tito e Timóteo, Dizendo o seguinte, Defenda a sua fé. Exorte, Ensine. E eu quero aqui hoje, Queridos, Dizer para você, Que eu estou aqui hoje, Pregando para defender, O evangelho que eu prego. Com meu coração entristecido, Com meu coração entristecido de um lado, Mais alegre do outro, Porque a palavra de Deus, Que nos últimos dias, Sugiriam falsos profetas, Que enganariam a muitos, E se possível fosse, Enganaria até os escolhidos de Deus. E muitos falsos profetas, Com falsas doutrinas, Tem andado os quatro cantos da terra, E infelizmente, Tem arrebanhado um grande número de pessoas, Que não conhecem, A palavra de Deus, E que não vivem, A palavra de Deus, E que não estão firmados, Na palavra de Deus. Porque quando você conhece, E quando você prova, Da palavra de Deus, E da presença de Deus, Você não larga não. Não é por falta de dinheiro, Não é pela nudez, Não é pelo frio, Não é pela enfermidade, Você continua amando a Deus. Entende o que é isso? Igual a pastora Azale, Pregou esses dias atrás, E falou assim, Independente do que for, Você querendo ou não querendo, Você aceitando ou não aceitando, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. E infelizmente, Pessoas, Tem pregado um falso evangelho aí fora. Negando a trindade de Deus. Negando a Jesus Cristo. Se dizendo cristão. Mas não são cristãos. Cristão é aquele que segue a Cristo. E são pequenos cristos. E tem Cristo como espelho. E dizem como Paulo diz, Sê de meus imitadores, Como eu sou de Cristo. Entende o que é isso? Deus me amou de tal maneira, Como te amou também de tal maneira. E enviou seu único filho, Para que morresse por mim e por você. E foi uma morte terrível. Morte de cruz, De sofrimento. De sofrimento. De sofrimento. Uma morte na qual, queridos. Ele foi humilhado. Sendo Deus, se fez homem. Deus, homem. 100% Deus, 100% homem. Em terra. Venceu a morte. Ressuscitando do terceiro dia. Trouxe vida para mim e para você. Passou mais de dois mil anos. E ele continua sendo Deus. E infelizmente, Homens, Sem conhecimento da palavra de Deus. Sem conhecimento bíblico. Homens que morrerão. E passarão da terra. E o seu nome será rejeitado na terra. Se levantam. E vem questionar a Bíblia. Para trazer confusão nas mentes, Nos corações do povo. E o povo ainda aceita. Consegue entender isso ou não, queridos? Vamos lá. João capítulo 1, verso 1. Pegaram? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, Nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Presta atenção. Sabe quem é esse aqui que nós estamos falando? Jesus. No princípio era o verbo. O verbo era? O verbo estava com? E o verbo era? Dá para duvidar da trindade de Deus aqui? Jesus, queridos. Nada do que existe, não existiria se não fosse por Ele. Ele é Deus. E ainda querem questionar isso? Pessoas sem conhecimento. Vamos continuando. Segundo a Pedro, capítulo 2. Olha o que Pedro escreve aqui, queridos. A partir do verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos, o quê? Profetas. Assim também haverá entre vós falsos mestres. Pessoas que ensinam a mentira. E os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Até o ponto de renegarem o soberano Senhor. Quem que é o soberano Senhor? Que os resgatou. Aqui está falando de Jesus Cristo. Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles serão infamado o caminho da verdade. Preste bem atenção, querido. Porque a palavra de Deus tem resposta para tudo. E também movidos por avareza farão comércio de vós. Com palavras fictícias, palavras mentirosas, palavras que são de ilusão. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. E a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram. Antes precipitando no inferno e os entregou aos abismos de trevas reservado para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Pregador da justiça de mais sete pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo as cinzas às cidades de Sodoma e Gomorra. Ordenou-a a ruína completa. Tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló. Afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porquanto este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe levar da aprovação os piedosos. E reservar sob castigos os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões. E menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que os anjos, embora maior do que força e poder, não proferem... Me perdi aqui, perdão. Qual o capítulo? Qual o versículo que é? Onze. Não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição. Falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nóduas de deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações. Enquanto banqueteiam junto convosco. Tendo os olhos recheados de adultério e insaciáveis no pecado. Engoldando almas inconstantes. Diga assim pra você que tá dormindo. Almas inconstantes. Tendo o coração exercito exercitado na avareza. Filhos malditos. Abandonando o reto caminho se extraviaram segundo pelo caminho de Balaão, filho de Beor. Que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão. A saber, um mundo animal de carga. Um mudo animal de carga. Falando com voz humana. Refreou a insensatez do profeta. Estes sais tais são como fontes sem água. Como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jaquitansiosas de vaidade. Engoldam com paixões carnais as suas libertinagens. Aqueles que estavam prestes a fugir do que andam no erro. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo. Mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se deixam enredar de novo e são vencidos. Tornou-se o seu último estado o pior do que o primeiro. Pois melhores lhe fora que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Do que após conhecê-lo, volveram para trás. Apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz santo adagio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Eu li tudo isso daqui, queridos. Para que vocês possam entender que tem na palavra de Deus. E infelizmente... E o que eu estou falando aqui está gravado no nosso site. Vai estar na internet. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada e gravada e proclamada nos quatro cantos da terra. E infelizmente no Brasil, no mundo e aqui no Cape Cod. Pessoas estão indo de casa em casa. Pregando um falso evangelho. Levando pessoas ao erro. Cometendo pessoas ao erro. Pessoas que conheciam a verdade. Em nome de Jesus, igreja amada. Se não está na palavra, chuta que é laço. Chuta que é laço. Não aceite ninguém. Vim com falsas doutrinas e heresias para você. Não aceite, igreja amada. Não aceite o sacrifício de Cristo que foi pago pelas nossas vidas. Sacrifício de morte. Para que nós pudéssemos ter vida eterna. Pessoas que não conhecem a palavra vêm até você pregar mentira. Não aceite. Não está na Bíblia? Não. Não aceite. Pessoas que vêm trazer confusão de Bíblia com história de Bíblia. Cai fora. Acabamos de ler aqui. Aqui fala até, queridos. Sobre pessoas que querem nos ter simplesmente para tirar nosso dinheiro. Teologia da prosperidade. Chuta que é laço. O dono da igreja é Jesus, queridos. Até hoje quem sustentou essa igreja aqui foi Jesus. Nós não tivemos que usar ninguém para arrecadar dinheiro para poder fazer as coisas. Deus tem sumprido até hoje as necessidades dessa igreja. Louvado seja o Senhor. Queridos, dar dismo é mandamento. Dar oferta é mandamento. Mas tem que ser de coração. Não adianta nada você pegar 20, 30 mil dólares e dar de querendo algo em troca. Isso não adianta nada. É de coração. Tem que ser de coração para que você possa ser abençoado. O Senhor é o Senhor de todas as coisas. Não tem que se forçar a nada. Entenderam? Tem que se levar a necessidade aos santos. Sim, é Bíblia. Agora, queridos. Ou nós defendemos a nossa fé. E lutamos pela nossa fé. E não aceitamos pregação de heresia. Querendo bater na nossa porta. Igual muitos estão fazendo aí. E o próprio Paulo fala assim. Não faça como os demais. Que deixam de congregar. É errado. Não tem base bíblica. Tem que ter igreja, querido. Tem que ter cobertura. Tem que ter palavra. Tem que ter ensino. É Bíblia. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Veio com outra história para você que não está na Bíblia, querido. Fala, olha, meu amigo. Aqui não. Não, mas é o que é. Não precisa. Eu já tenho igreja. Eu já tenho pastor. Você tem dúvida? Eu fico praticamente 24 horas dentro dessa igreja. Você tem dúvida do Evangelho? Você tem dúvida do que está sendo pregado aqui? Marca um horário comigo. Vem conversar comigo. Vem tirar dúvida. Se tiver na Bíblia, querido. Você continua. Se não tiver a Bíblia, cai fora. Mas tem dúvida. Você tem pastor. Vem tirar dúvida. Não saia com dúvida. Nós temos discipulado, queridos, toda terça-feira. Um grupo maravilhoso que estamos ali aprendendo da palavra de Deus. Deixa eu ver aqui. Quem está vindo discipulado? Levanta a mão. Deixa eu ver. Olha que maravilha. Olha. O que é ministrado no discipulado? Fala para mim. Palavra de Deus. É Bíblia. Nós temos escola bíblica dominical. Deixa eu ver quem vem na escola bíblica dominical. Tem muita gente dormindo no domingo de manhã. O que é ministrado na escola bíblica dominical? Palavra de Deus. Queridos, nós ensinamos muito aqui. E é tudo na palavra de Deus. Então, não precisa entrar em internet para querer saber as coisas, não. Tem pastor. Tem igreja. Vem aprender aonde você está comendo. Tito, capítulo 1. Eu estou num calorão aqui em cima. Eu não sei se é o fogo do Espírito, se é esses holofotes, se é o rira. Mas que está quente, está. Tito, capítulo 1. A partir do verso 10. Gare. Porque Deus... Perdão. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente o da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles... Deixa eu ver o tanto que eu tenho que ler aqui. É isso mesmo. Foi mesmo dentre eles, um seu profeta que disse, O que está escrito aqui, queridos? O que está escrito aqui, queridos? nem com mandamentos de... Não se ocupem com fábulas judaicas... Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Está gravado. Conhecê-lo. O que está gravado? Entretanto, o negam por suas obras. E por isso são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa... Ou, deixa eu falar algo para vocês aqui. Algumas pessoas acham que quando traz terra de Israel, acham que é santa. É verdade. Ah, veio de Israel essa terra. Aleluia. Ou porque usa um negócio aqui assim, acha que tem alguma coisa. Queridos, se você pega o Velho Testamento, você vai ver que enquanto o povo de Deus não estava no prumo, era morte. Era destruição. Entendeu? Aonde? Lá. Naquela terra. Então não é porque é de Israel que é santo, não. Isso é idolatria. É condenado. Outro detalhe. Quer ser judeu? Vai ter que seguir a lei. E a lei faz o quê? Você tem algum som de morte aí, não? Aquela assim? Tem? Está fraquinho, hein? Tudo negócio, eu não tenho mais de... Ou tiro, alguma coisa assim. Cadê o Daniel? Daniel não tem aí, não? Tem? Então, peraí, deixa no jeito aí. Ó. É sério. É verdade. Quer ser judeu? Vai ter que viver embaixo dos mandamentos. Vai ter que viver embaixo da lei. E a lei mata. Se nós estamos vivos hoje, é pela graça de alguém que morreu na cruz por mim e por você. Entende isso? O sangue derramado nessa cruz purifica o meu pecado, igreja. É isso que nós estamos vivos. Não vem com fábulas judaicas, não. Bateu na tua casa para falar de judaísmo messiânico? Chuta que é laço! Não aceita não, igreja. Foi pago um preço muito alto de Jesus Cristo, morreu. Agora vem com... Aí vai mais profundo. Tem não? Mas é mais ou menos assim. A gente brinca, mas é sério, queridos. Imagina alguém que morreu por você. Para que você pudesse ter vida. Para que você pudesse viver, queridos, uma vida eterna. Aí sai alguém aí com uma história fora da palavra de Deus. Não, para cima de mim não, queridos. Nem chegue perto de mim para falar um negócio desse. Porque eu acho que eu vou descer da cruz. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Preste bem atenção. A primeira carta que nós lemos foi a carta de Paulo a Tito. Agora nós temos que ler a primeira carta de Paulo a Timóteo. Isso aqui são chamadas cartas pastorais. É Paulo ensinando Timóteo e Tito como cuidar da igreja. Entendeu, queridos? E aqui ele diz assim, olha. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Perdão, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3. 1, 2, 3. Pegaram? Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por o quê? Questões, contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas o quê, queridos? Malignas, altercações sem fins por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte do quê? De lucro. Queridos, está fora da palavra? Chuta! Não vai chutar a pessoa não, por favor, porque acaba dando um su nesse negócio aí. Veio com falsa doutrina para você? Chuta aquele laço, queridos. Estou mostrando Bíblia para vocês, vocês vão ter muita Bíblia para poder defender a nossa fé, hein? Vamos lá, Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16, verso 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Doutrina, igreja amada, é Bíblia. Entendeu? Toda vez que você ouvir falar doutrina, é Bíblia, é palavra de Deus, aquilo que ensina a palavra de Deus. Doutrina de Deus é Bíblia. Ananã, e onde eu estava mesmo? Desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos. Diz assim. Vamos começar. Desacordo. Diz comigo, vai. Em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. O que a Bíblia fala? Chuta aquela aço. Porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. E, com suaves palavras, eles onjas engano o coração dos incautos. Deus, olha só, queridos. Deu para entender o que é isso? Tem enganado muitos. E nós se aproximamos e, às vezes, estamos ali. E o Evangelho sendo negado, queridos. Gálatas, capítulo 1, verso 1. Verso 6. Paulo escreve assim, queridos. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro Evangelho. O qual não é outro, senão que é alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vai além do que vos tenho pregado, seja o que, querido? Seja anátima ou maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vai além do que ele que recebeste, seja anátima, seja maldito. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ouvisteis o que foi meu proceder outrora no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quando ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meu. Quando, porém, ao que separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, Aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. O próprio Paulo falando aqui, queridos. Um homem zeloso com a lei judaica, achando que aquilo que ele fazia era certo. Mas quando ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, a vida dele mudou. Entende isso? E a vida dele mudou, e ele recebeu a Jesus pela graça. Não foi na baixa da lei? Eu não sei se você está entendendo, querido, a palavra dessa noite. De repente você pode não estar compreendendo a palavra dessa noite. Mas eu tenho certeza que isso está sendo pregado no seu coração. E se alguém for falar qualquer coisa com você, pegar um outro evangelho, você vai falar assim, Não, eu escutei a palavra de Deus, e eu sei que eu devo seguir, é a Cristo, é a Jesus Cristo. É Ele, Ele que morreu por mim, o sangue dEle que me purifica de todo pecado. Foi pago um preço muito alto pela minha vida, e esse preço é Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Príncipe da Paz. Não é homem não, é Jesus! Sabe, queridos, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, diz que eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus. O que habita em você, queridos, é santo. Olha que privilégio, queridos. Eu quero que você entenda algo. Entenda algo, meu querido. Voltando no tempo, Deus tira o povo do Egito. Escolheu esse povo, e tira esse povo do Egito. E esse povo está no deserto. E Deus ordena que seja feito, querido, um tabernáculo. Um lugar onde Deus viria a receber o sacrifício da oferta do povo. E existia no tabernáculo o átrio, o santo lugar, e o santo dos santos. E esse lugar onde existia o santo e o santo dos santos. Era o tabernáculo. E no lugar santo dos santos, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava ali dentro. Onde tinha a arca da aliança, feita de ouro, com os anjos em cima. E lá dentro tinha o bordão de arão que floresceu, a tábua do aleio, e o maná. E esse sumo sacerdote, uma vez por ano, ele ia lá aspergir o sangue de um cordeiro sem mácula. Puro. Perfeito. E para ele entrar naquele lugar, ele entrava meio que abaixado para passar pela cortina, enchia aquele lugar de costas de incenso, de muita fumaça. Mas ele entrava amarrado. E na sua estola, querido, existiam sinos. Porque enquanto ele movimentava ali dentro, era sinal do que ele estava vivo. Mas se parasse o sinal, os homens puxariam ele porque ele estava em pecado e morreu. Porque o lugar que ele estava era santo dos santos. E ele aspergia o sangue naquele lugar. E se Deus aceitasse o sacrifício por toda a nação, desceria fogo e consumiria o holocausto. Entende a profundidade do que eu estou querendo dizer para você. Uma vez por ano, queridos. E aquele sumo sacerdote, ele passava ali dois dias, a noite que antecederia, para ele estar ali, ele passava ali escutando a palavra, escutando, 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 para não poder dormir, para ele não pecar. Passa-se o tempo. Vem Jesus Cristo. Vence a morte. Nos traz a graça. Não precisamos mais sacrificar nada. Oh Deus. E deixa o seu consolador, chamado Espírito Santo de Deus, que habita em você e hoje você é chamado tabernáculo vivo. Deu para entender isso, mistério, igreja? E aí vem homens com fábulas, querendo deturpar a palavra de Deus. Homens que vão viver 60, 70, 80 anos e vão passar e querem trazer confusão no meio do povo de Deus. Ah. Quem os criou? Deus. E vem querer saber mais que a Bíblia? Vem querer saber mais que Deus? Vem querer trazer confusão naquilo que está escrito há mais de dois mil anos? Ah. E o pior de tudo, que há pessoas que acreditam ainda. João capítulo 14 A partir do verso 1 Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Aí disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus, Eu sou o caminho, a verdade, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai, se não por mim. Se vós me tivesses conhecidos, conhecerias também ao meu? Diga, meu Pai. Desde agora conheceis e tem desvisto. Desde agora você conhece e tem visto o? Porque o Pai está em quem? Em Cristo. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao? Como tu dizes? Mostra-nos o Pai. Não creias que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não a vos digo por mim mesmo, mas o que permanece em? Faz as suas obras. Credes que estou no Pai e o Pai em mim. crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu? Se me ama, guarda os meus? Passa a régua. Acabou. Morreu o assunto. Ou nós cremos, ou nós cremos. Ou nós cremos, ou nós cremos. E para terminar, Apocalipse capítulo 22, verso 18. Apocalipse capítulo 22, capítulo 22, capítulo 22, capítulo 22, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas, certamente, destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata, venha. E o seu nome será Conselheiro, maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Vamos, tem mais nome? Então não é pecado chamar Jesus Cristo de Jesus Cristo? Não é pecado você falar, quem vocês servem? Eu sirvo a brilhante estrela da manhã. Você serve a quem? O Deus Forte. Você serve a quem? O Príncipe da Paz. Você serve a quem? O maravilhoso, o Conselheiro. Ô Glória! Rocha Minha! Esse é o nome de Jesus. São vários nomes. Você serve a quem? Deu pra entender a igreja? Jesus, o Cristo. E o profeta Isaías, long time ago, o profeta messiânico diz, e ele será chamado. Entende o que que é isso? A Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Senhor dos Senhores. A ele a honra, a glória, o louvor e a majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Você pode colocar em pé, Deus. Amém. 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 Aleluia! 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 Desperta o Teu povo, Senhor, a entender que nós estamos nos últimos dias. Desperta a Tua igreja, Senhor. A entender, meu Deus, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Senhor, pelas nossas vidas. Adeus! Desperta a Tua igreja, meu Pai! Desperta a Tua igreja, Senhor! Desperta-se, meu Jesus Ó, brilhante estrela da manhã Ó, brilhante estrela da manhã Ó, brilhante estrela da manhã Nada, nada Poderá nos separar Nada, nada Poderá nos separar Do amor de Deus Que está em Jesus Cristo Nosso Senhor Sabe Nada, nada Poderá nos separar Nada, nada Poderá nos separar Do amor de Deus Nem poderes Nem alturas Nem profundidade Nem qualquer Outra criatura Poderá nos separar Do amor de Deus Que está em Jesus Cristo Nosso Senhor Está em Jesus Jesus Cristo Quem nos separará Do amor de Cristo Quem nos separará Do amor de Deus Do amor de Cristo Quem nos separará Quem nos separará Do amor de Cristo Será Será tribulação Angústia 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 Ou perseguição Fome Nome Ou nudez Ou nudez Diga Diga Quem nos separará Diga Quem nos separará Quem nos separará Do amor de Deus Do amor de Deus Será Será tribulação Será tribulação Será tribulação Angústia Ou perseguição Fome Ou nudez Perigo Espada Porque estou bem certo Porque estou bem certo De que nem morte Nem vida Nem anjos Nem principados Nem coisas No presente Nem o convite Nem poderes Nem altura Nem profundidades Nem qualquer Outra que a cura Poderá Me separar Do amor de Deus Está em Jesus Cristo Nosso Senhor Está em Jesus Cristo Diga nada 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 Poderá Nos separar Nada Nada Poderá Nos separar O amor de Deus Está em Jesus Cristo Nosso Senhor O amor de Deus O amor de Deus Está em quem? Está em Jesus Cristo Nosso Senhor Feche os teus olhos Levante tuas mãos aos céus E ore comigo assim Diga Pai Nessa noite Eu entrego A minha vida A ti Eu creio Que Jesus Cristo É O Senhor Da minha vida Eu creio Que ele nasceu de uma virgem Se fez homem Se fez homem Habitou entre nós Morreu Mas ao terceiro dia Ressuscitou E está assentado A direita de Deus Pai Aonde intercede por mim Escreve Pai O meu nome No livro da vida Santo Espírito de Deus Habite em mim Eu quero ser Templo Do teu Santo Espírito Amém Pode abaixar sua mão Com os teus olhos fechados Quem fez essa oração Pela primeira vez Levante a mão Deixa eu ver Amém 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 Deus abençoe Deus abençoe Pode levantar a mão Não tenha medo Quem fez a oração Pela primeira vez Deixa eu ver Lá atrás Amém 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 Deus abençoe Eu quero que você Que levantou a mão Vem aqui na frente Eu quero orar por você Venha Enquanto nós adoramos ao Senhor Sai do teu lugar Vem aqui na frente Eu quero orar por você Vem bem pertinho do altar Queria um pastor Uma pastor Um obreiro aqui Junto com eles Aqui por favor Orem com eles Pessoalmente Primeiro Venha 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 Estar em Jesus Cristo Nada Nada, nada, nada Poderá nos separar Nada, nada Poderá nos separar O amor de Deus Estar em Jesus Cristo Nosso Senhor Estar em Jesus Cristo Os reis da terra se prostrarão Ante a ti Ante a ti Ante a ti Jesus Sim os poderosos Virão a ti E confessarão O teu poder Senhor O teu poder Senhor Senhor Os reis da terra Os reis da terra Os reis da terra Se prostrarão Ante a ti Jesus Jesus Sim os poderosos Virão a ti Virão a ti E confessarão O teu poder Teu poder Senhor Nada, diga Nada, nada Poderá nos separar Nada, nada Poderá nos separar O teu poder O teu poder Estar em Jesus Cristo Nosso Senhor Estar em Jesus Cristo Diga você mesmo Nada, nada Poderá nos separar Nada, nada Poderá nos separar Senhor Eu intercedo diante de ti Por essas vidas que estão aqui Pedindo ao Pai Que o Senhor esteja escrevendo Senhor O nome delas No livro da vida Para que haja salvação Que teu Santo Espírito Ó Deus Esteja habitando Em cada um deles Convencendo o Senhor Como diz a tua palavra Deus Que é o teu Santo Espírito Que convence o homem Do pecado Da justiça E do juízo Que teu Santo Espírito Deus Possa derramar Uma unção Sobrenatural Sobre a vida deles Nesse momento E que haja Senhor Paz Alegria Nos corações Ah Senhor Que os anjos Do Senhor Estejam acampados Ao redor deles Cuidando Guardando Livrando De todo o mal E que eles venham Conhecer um Deus Maravilhoso Que salva Que cura Que liberta Que transforma As vidas E nós te damos Graças Jesus Você pode celebrar O Senhor Pela vida deles Uhul Aleluia Sabe queridos Eu creio em um Deus Poderoso Capaz De transformar O homem Capaz De curar Capaz De libertar É um Deus Que nós pregamos Nessa noite Ele está vivo E vou dizer Algo melhor Para você ainda A palavra dele É vida É verdade E a palavra dele Ele diz assim Queridos Onde tivesse Dois Ou mais Reunidos Em nome dele Ele se faria presente E eu quero dizer Para você Que ele está Aqui nessa noite Para ser louvado Glorificado Exaltado E através De quando nós Exaltamos Ao nome dele Glorificamos O nome dele Coisas maravilhosas Acontecem No nosso meio Querido E eu quero Convidar você A declarar O amor E declarar Que Jesus Cristo É o Senhor Derrama a senhora A tua unção Aleluia Para ti Jesus Que venceu a morte Por mim E por essa igreja É pra ti Jesus A honra A glória O louvor E a majestade É pra ti Jesus Que presença maravilhosa Do Espírito Santo De Deus Nesse lugar Queridos Que presença Maravilhosa Do Senhor Nesse lugar Que presença Maravilhosa Senhor Aleluia 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 Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és ser a ti Ser a ti Meu Senhor és Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Du és ser a ti Ser a ti El senador Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Tu és ser a ti Ser a ti É o senador Poderoso Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Aleluia 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 Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Od cara Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Que continua a te rolar Tu és santo Só o que é o Senhor É o Senhor É o Senhor Que continua a te rolar Que continua a te rolar Que continua a te rolar Tu és santo Só o que é o Senhor O Senhor É só que é o Senhor É o Senhor É o Senhor Amorim 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 Tu és santo Santo Tu é o Senhor Pra ti, Jesus Pra ti, Jesus Pra ti, Jesus Pra ti, Jesus Recebe, Senhor Jesus Recebe, Jesus A igreja que te adora, Senhor Jesus A ti, Jesus A igreja que te adora, Senhor Jesus A igreja que te adora, Senhor Jesus A igreja que te adora, Senhor Jesus A igreja. Ah, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Poderoso. Digno. Digno, digno, digno. Tu és santo. É pra Ti, Jesus. O louvor desta igreja. É pra Ti, Jesus. É pra Ti, Jesus. É pra Ti, Jesus. O louvor desta igreja. É pra Ti, Jesus. É pra Ti, Jesus. É pra Ti, Jesus. É pra Ti, Jesus. Ai, Senhor. É pra Ti, Jesus. A Ti, Jesus A Ti, Jesus Você pode se assentar Sabe, queridos Quinta-feira eu tive uma visão aqui na igreja E eu fiquei quieto, porque eu não estava entendendo essa visão E novamente hoje eu tive a mesma visão E às vezes eu sou meio assim, de pensar naquilo que eu vou falar Porque eu gosto de ter muita certeza daquilo que Deus está me mostrando E na quinta-feira, enquanto nós adorávamos a Deus Eu via, sabe, queridos Era um saco Ele era como que se feito assim De estopa Antigo Dobrada assim, a boca dele aberta Dobrada para que pudesse ser bem aberta E nesse saco, querido, havia várias moedas de ouro Eram moedas Normais, pequenas assim Muitas moedas de ouro E ela estava sendo derramada Sobre a igreja E o interessante é que quanto mais derramava Mais vinha a moeda E quanto mais derramava Mais vinha a moeda E eu fiquei, eu falei assim Eu não vou falar isso Principalmente eu, que eu não gosto de falar sobre essa questão de De moeda E hoje, quando nós estávamos orando aqui Na hora que estava uma unção tão grande, maravilhosa aqui Eu vi a mesma, eu tive a mesma visão E ele derramava, sabe, queridos Sobre a igreja E quanto mais derramava Mais Mais tinha Não parava Principalmente na hora da adoração As duas visões, queridos Foi na hora da adoração E quanto mais adorava Mais era derramado Sabe, queridos O ouro, ele representa A realeza, a grandeza de Deus A unção de Deus sendo derramada Sobre a vida da igreja A soberania de Deus sendo derramada Sobre a vida da igreja Deus suprindo todas as necessidades Da igreja O Espírito Santo Deus dizendo assim Não se preocupe Porque sou eu que supro as necessidades da igreja Quanto mais vocês adorarem Mais a grandeza Mais a presença Mais a realeza do Senhor estará na igreja E não termina Não tem fim Enquanto mais adoração Mais você exalta o nome do Senhor Mais das bênçãos do Senhor Será derramado sobre a igreja Sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua família Sobre o seu ministério Em nome de Jesus Não pare de adorar a esse Deus Não pare Amém 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 Você pode aplaudir aquele que é digno de honra, glória, louvor e majestade A Jesus Cristo Amém igreja. Quero convidá-los, querido. Segunda-feira nós temos nosso culto de oração, sete e meia. Nossos cultos aqui na segunda-feira está uma bênção, queridos. Uma presença maravilhosa de Deus. Deus tem feito maravilhas nos cultos de segunda. Quero convidar você a estar participando conosco, amém? Terça-feira nós temos o nosso discipulado, você que quer aprender da palavra de Deus, no refeitório. Toda terça, sete e meia. Quinta, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Sábado tem o Happy Hour, BTF, né? Foi bem legal ontem, né? Vai ter um entrevistado de honra no próximo sábado, né? Quero convidar vocês a estar aqui no culto dos jovens. Estão sendo feitos ali no refeitório, ficou algo bem legal, música ao vivo, ao acústico. É o nome do trio acústico. Ah, sexta-feira tem o ensaio do coral, isso? Para a Páscoa. Procure o evangelista Eduardo ou a Sabrina para já estarem preparando para o ensaio do coral. pode acender a luz aqui, Dani? Rapaz, senhor, sábado, dia 4 de fevereiro, a partir das 5 horas da tarde, nós vamos estar fazendo uma comunhão com as crianças, a gente vai estar passando um filme para eles, aliás, são dois filmes, são crianças a partir de 5 anos de idade, até 12, 13 anos, vai ser aqui na igreja, lá na sala das crianças, filme, a partir das 5 horas. Então, traga o seu filho, não sei se ficou pronto os convitinhos, a gente vai estar dando para as crianças, mas estou comunicando aos pais para estar trazendo eles aqui, para estar tendo. Sábado, a partir das 5 horas, de 5 anos até 12, 13, pode estar vindo. Vai ser dois filmes que está passando para eles, vai ter pipoca, vai ter muita diversão, vai ser bem legal. Sábado, 5 horas, então, filme para as crianças. Queridos, domingo é a nossa Santa Ceia, domingo é culto de Santa Ceia, então, domingo nós temos nosso culto pela manhã, ok? Domingo de manhã nós temos culto, e domingo à noite, culto também. Ô, coisa boa, hein? Por falta de palavra, que não vai. Amém? Temos pedido de oração, eu tenho... Ah, está ali a pastora Ana, com a pastinha pretinha dela, para o bootcamp. Você que tem que conversar com ela, procure ela, porque ela precisa fazer alguns acertos lá onde... Até domingo que vem, não é isso? Então, procure ela. Em outras palavras, paga o que você deve. O Ministério de Menção das Águias tem CD para vender, está lá também vendendo no refeitório. Amém? Nós temos lanche free no refeitório também para os nossos momentos de comunhão. Vamos ter alguns pedidos de oração aqui, vamos estar orando pela Dona Lúcia, Nunes Franco, que é a mãe do Cleidson, vai estar fazendo a cirurgia. Vamos estar orando pelo Caio, e vamos estar orando pelo Lucas, o filho do Reginaldo e da Elisângela. Vamos estar orando e pedindo a bênção do Senhor sobre a vida deles. está indo? Então, vem aqui, Cícera, porque o Robson também está indo, vocês vão junto, eu já oro e abençoo vocês. Vocês vão together, não? Vem, Robson. Vocês vão, mas volta, né? Não esquece do presente do pastor, tá? Missaco, Missaco chegou do Brasil, cadê Missaco? Cadê meu presente? Já entregou, né? Só aquilo? Não tem mais nada? Eita! Brincadeira, trouxe para eles. Seja bem-vinda, viu, Missaco? Está morena, né? Tomou um sol lá no Brasil, estendendo roupa no varão. Aqui nós não sabemos como é que vai ser isso. Ai, gente, brincadeira, né? Pai, nós queremos orar pelos teus servos que estão indo para o Brasil, pedindo que o Senhor esteja cuidando, guardando deles, que eles possam fazer uma viagem de paz. Meu Deus, repreende todo o espírito de acidente, de confusão, que no Brasil eles estejam em paz, guardados pelo Senhor. Traz também de volta, Senhor, em paz. Cuida aqui dos lares, da família que vai ficar. Nós abençoamos os teus servos para esta viagem, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Senhor, nós queremos orar e interceder, Pai, pela Dona Lúcia, que vai estar fazendo uma cirurgia, pedindo que o Senhor esteja cuidando, guardando dela, preparando os médicos, a sala cirúrgica. Pai, querido, que tudo venha ocorrer conforme o Seu querer eu efetuar. meu Deus, em nome de Jesus, repreende toda a inflamação, todo o mal, Senhor, e que a recuperação dela venha a ser sobrenatural. Oramos também pelo Lucas, Senhor, repreendemos toda a seta contra a vida dele, profetizamos a cura, o milagre do Senhor, porque ele te pertence, Senhor, para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, te damos graça, Senhor, por cada família que aqui está. Meu Deus, por esse culto, leva-nos em paz, livra-nos de todo o mal, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu dei todos os avisos? Temos aniversariantes, queridos? Não tem. Então vamos ficar em pé, vamos terminar nosso culto. Foi abençoado. Está cheio do azeite. Passa o azeite por do lado assim, assim, recebe o azeite. Seja cheio. Tenha uma semana abençoada, diga para mim. Uma semana próspera. Eu te abençoo em nome de Jesus. Profetizo paz e prosperidade sobre a Tua casa. Amém, queridos? E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de nosso Deus esteja com toda a igreja, hoje e para todos sempre. Toda a igreja diz? Dá um abração gostoso no Teu irmão. Procure os nossos visitantes, agradeça a Deus pela vida deles. Amém? E vamos para o refeitório também ter um momento de comunhão. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.